Incide em favor do réu atenuante previsto no artigo 61 do Código Penal em fase de ter atingido idade superior a 70 anos ao tempo da sentença, motivo pelo qual reduz o 1 sexto que não disse a pena em 6 anos e 3 meses de reclusão. Incide a causa especial de aumento de pena previsto no artigo 317, parágrafo 1º, elevando a pena em 1 terço, ficando no montão de 8 anos e 4 meses de reclusão. No que diz respeito à pena pecunária, é proporcional à pena aplicada pelo delito, fixo em 230 dias multa, valor unitário de 5 salários mínimos. Para o crime de lavagem de dinheiro, me reporto as considerações que fiz em relação ao crime de corrupção, porque são igualmente aplicáveis essas considerações em relação à consequência, em relação às culpabilidades, circunstâncias, motivos, estou fixando a pena na base, provendo o recurso parcialmente do recurso ministerial, fixando a pena mais de 4 anos e 6 meses de reclusão, também reduz o por força da idade, finalizando a pena em 3 anos e 9 meses de reclusão e a multa fixada em 50 dias multa. A somatória de ambas as penas é habito em final, a pena de 12 anos e 1 mês de reclusão e 280 dias multa. O regime inicial de cumprimento da pena é o regime fechado. A pena do José Aldemario... A partir do José Aldemario... A partir do José Aldemario...